É um inquérito, ou era um inquérito, que tratava de doação oficial de campanha, 150 mil reais, oficial declarado e prestado conta. O Supremo não se manifestou sob o mérito da matéria, disse apenas que o processo precisava ser instruído, e não se manifestou quanto ao mérito. Portanto, eu estou tranquilo, vou responder tudo, provarei que sou inocente, que não houve nada de errado nessa doação, e, portanto, nós vamos aguardar e trabalhar com tranquilidade através dos nossos advogados. A destinação dos 150 mil, o PMDB recebeu e doou ao candidato a governador Chico Rodrigues. Portanto, isso foi prestado conta também, foi uma doação oficial, e a prestação de contas foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral.